Deixa eu falar pra você do Francisco Cesário de Oliveira. Lembra que ele foi preso na operação Cartão Vermelho, que investigava ali suspeitas de desvio de dinheiro da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul? Pois é, a situação agora é que o Francisco está preso, ele sofreu um princípio de infarto e aí precisou de atendimento médico, né? O presidente afastado da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul está preso, acusado de desvio de dinheiro na entidade e deve passar então por um cateterismo. A Marina Romualdo vem trazendo as informações pra gente. Marina, bom dia. Bruno, bom dia. O presidente afastado da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o Francisco Cesário de Oliveira, precisou ser internado às pressas após sofrer uma suspeita de infarto no presídio militar. Ele foi encaminhado ao Hospital da Cacemes, onde segue internado. De acordo com a defesa do investigado, ele é idoso e possui alguns problemas de saúde. Além disso, ele ficou sabendo da morte da irmã, Maria Rosa Cesário, que ocorreu na manhã desta quarta-feira e por esse motivo passou mal. A defesa dele, o André Borges, fala a respeito do caso. Francisco Cesário é idoso, tem 78 anos e alguns problemas de saúde. Infelizmente, ontem faleceu uma irmã que estava sob seus cuidados direto, o que o deixou muito abalado, aliado ao fato de estar preso, o que por si só é uma situação extremamente negativa para qualquer um. Ele passou mal no presídio, foi levado em caráter emergencial para o hospital, permanece internado e fará um cateterismo agora pela manhã. A defesa está torcendo muito pelo restabelecimento da saúde do cliente, enquanto aguarda uma decisão do judiciário que deve ser tomada em breve para garantir a ele e aos demais investigados o direito previsto na legislação brasileira, que é o de responder à acusação do Ministério Público em liberdade. O Cesário e os outros seis investigados que foram presos durante a Operação Cartão Vermelho No dia 21 de maio, são acusados de desviar mais de 6 milhões de reais desde fevereiro de 2018 a março de 2023. A operação foi deflagrada pelo GAECO. Volto com você aí no estúdio, Bruno. Tá certo, Marina. Obrigado pelas informações. Está aí a saúde, o estado de saúde do Cesário, né? Que se complicou, inclusive. Nath, eu não tenho certeza da informação. Vamos dar uma checada, mas eu acho que parece que algum familiar do Cesário teria falecido, coisa do tipo, e eu não sei se a justiça tinha autorizado ou não. É a irmã dele, né? É isso, é isso. Se puder dar um Google aí para a gente poder trazer essa informação, que eu já complemento aqui na sequência. Então, o Cesário segue preso. A defesa está fazendo o seu trabalho, atuando ali para tentar garantir que o Cesário consiga responder pela acusação em liberdade. Nós sabemos que foi um grande trabalho realizado de investigação. O GAECO atuando firmemente nesses indícios, né? De possíveis desvios de dinheiro numa quantia milionária significante. Vale ressaltar que no dia da operação dos mandados de busca e apreensão foram realizados ali várias apreensões e principalmente de uma quantia de 800 mil reais em dinheiro, né? Um dinheiro muito alto, um valor muito alto em espécie que foi apreendido por parte da polícia. Isso caiu como uma bomba no esporte e na federação de futebol do Mato Grosso do Sul. Nós vamos acompanhando, então, o estado de saúde, qual é o desenrolar aí da justiça, se deve conceder liberdade a ele e aos demais presos ou não, tá? Já, já nós vamos trazendo essa informação aqui na tela do BORMS. Nath, a gente conseguiu essa informação? É isso, né? Em relação à irmã. Então, tá certo. Era só para reforçar aqui. A irmã do Cesário, né? Que acabou falecendo e a justiça não autorizou a saída dele para ir ao velório, ao enterro, enfim. E até complicando agora a saúde, o estado de saúde de César.